Aventureiros do canal da série Igrejas de Limeira, nós estamos aqui na igreja de Santa Teresinha. Eu vou entrar e vou mostrar para vocês um pouco da igreja por dentro. Realmente tem uma frente muito bonita, a igreja. A igreja é muito, muito grande por dentro. A claridade que entra pelos vitrais realmente é muito linda. Aqui a imagem de Santa Teresinha. E aqui a imagem da Virgem Maria. Para cá tem mais uma parte. Quero mostrar cada um desses vitrais aqui, que realmente é muito lindo. Se você ainda não é inscrito lá no canal, se inscreva, porque a gente vai colocar muitos vídeos da série Igrejas e também de outros locais. para vocês aprenderem um pouco. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de dar o like e compartilhar com os amigos. Tchau.